Acabei perdendo normalmente, tá, gente? Mas o que é isso? Bia Miranda aproveitou sua presença em uma festa organizada por Carlinhos Maia para confirmar que perdeu o bebê que esperava com o influenciador Gato Preto. Em meio a polêmicas e especulações sobre sua intenção inicial de interromper a gestação, a ex-participante de A Fazenda esclareceu que a perda ocorreu de forma espontânea. Na madrugada desta quinta-feira, ela compartilhou mais detalhes sobre o ocorrido. Durante uma conversa com Carlinhos Maia, que aconteceu em uma roda gigante no evento, a influenciadora foi questionada sobre a gravidez e respondeu de maneira franca... Mas votou pra ele, não foi? Não. Você tá grávida mesmo? Não. Você não tava grávida, não? Não. Não saiu a notícia que você tava grávida? Saiu. Mas não tava, não? Não. Menina, biscoito do caralho. Foi biscoito, menina. Foi, realmente eu fiquei. Só que eu fui no hospital tudo e acabei perdendo normalmente, tá gente? Foi normal. Mas não tinha isso de tirar, não, né? Foi? Não tinha isso de tirar, não, né, Bia? Porque eu queria muito, falar a verdade agora. Eu queria muito tirar no começo, porque eu não queria ter filho dele, nem nada do tipo. Só que quando eu fui na médica, ela falou que não tava muito legal, tava arredondinho, tava meio torto e eu ia perder naturalmente. E realmente, eu acabei perdendo naturalmente. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos.